Vamos buscar o cavalo Ele é o cavalo Mamãe, o problema é que você é tão comédia quando fica bêbado Eu sou saindo mais com vocês, cara Ai, você nunca quis Minha bolha Vem cá, segunda-feira, a gente vai sair ou não vai? Vamos, estamos vendo Vamos, Jack Amanhã, Márcia Amanhã, segunda-feira, eu queria ir pro luso Ela vai abrir a boca Se abrir a boca, ela não vai deixar Minha mãe não vai deixar, eu ir pro luso Gente, hoje tem ressaca da impede Ela já pegou a badá, bota só a badá E bota uma bermuda e sai fora Sai fora? Sai fora, eu quero ver E olha, irmão, comenta sobre a irmã Já que minha mãe pegou o ar e o chapéu Quem pegou? Os homens sumiram, acho que estão com a Virgínia A Márcia não sabe quem é Ter irmão, o cavalo, vai te preocupar Você nem viu Não, ele falou pra mim Ô, Marcelo é foda também, hein? Não, ele foi pra ele Marcelo é foda Marcelo, me espera Ai, ele mandou um mensagem assim Fui, fui Aí, então, Marcelo já foi Eu falei, é, como é que eu vou embora? Ela, não sei Ela falou, nem eu Ai, eu tô esperando Aí, ela me ligou com a foto dela Aí, o pai dela também tava dormindo A gente não sabia como é que ia voltar pra casa Aí, ele me mandou e falou assim Tá com a gente Nossa, eu sei essa história Aquela música Tá, então a gente vai com você E agora, você tá indo com a gente Aí, agora, eu tô indo com o moço do táxi Que mora em Vila Nova, né, Marta? Eu vim, você não sabia Gente, namoral, vamos falar menos Que atrapalha o cara Tá tarde Tá Tchau, tá lá mesmo Vamos dar tempo da câmera, então, pra te ligar Tchau Tchau Tchau